Hoje você vai conhecer a trajetória no futebol de um autêntico camisa 10, um cara que representou como poucos o peso desse número, um jogador clássico que desfilou seu talento no futebol português. É um dos maiores da história do país, aliás ele também encantou os fãs de futebol italiano. Então se você não conhece, se você não viu esse cara jogar, ou até mesmo se viu, vem comigo curtir a história dele, Cui Costa. Rui Manuel César Costa nasceu no dia 29 de março de 1972 em Amadora, que fica na região metropolitana da capital de Portugal, Lisboa. Como grande parte dos garotos portugueses, o Rui Costa gostava muito de jogar futebol, então quando ele tinha só 5 anos de idade, ele entrou para as categorias de base de um clube chamado da Maia Ginásio. E quando tinha 9 anos, o Rui Costa foi para uma espécie de peneira no Benfica. Lá ninguém mais, ninguém menos, que a lenda Eusébio estava observando os garotos e com só 10 minutos de bola rolando, ele já viu que o Rui Costa era totalmente fora da casinha. Então o Benfica deu a chance para o menino de treinar nas categorias de base do clube. O jogador fez toda a sua formação no Benfica, passou de categoria a categoria, do sub-13 ao 19. Mas quando subiu o profissional, o clube achou melhor emprestá-lo para um time chamado FAF, também de Portugal, para que ele ganhasse mais experiência entre os profissionais, já que era bastante jovem ainda. E nesse clube, o Rui Costa teve os minutos que esperava e jogou, ajudando o time a ser vice-campeão da segunda onda do campeonato português. No FAF, o Rui Costa disputou 37 partidas e não chegou a balançar as redes. E depois da temporada, o Rui Costa chamou a atenção das seleções de base de Portugal. E juntamente com uma geração extremamente talentosa, ele foi jogar o Mundial Sub-20 de 1991. Portugal jogou muito bem aquela competição, assim como o próprio Rui Costa, que foi um dos destaques. E ele meteu um gol decisivo na semifinal contra a Austrália. Na grande decisão, Portugal enfrentou o Brasil. E depois de 120 minutos sem gols, a seleção de Rui Costa e do Figo venceram por 4 a 2 a disputa por pênaltis e ficaram com aquele título. Retornou do empréstimo para agora sim vestir a camisa dos encarnados. Seu clube de formação, claro, o Benfica. E na temporada de 91 e 92, o Meia conseguiu seu espaço no clube, mesmo não sendo titular. Ele saía do banco na maioria dos jogos e sempre mostrava evolução. O Benfica passou a temporada sem ganhar títulos. Foi vice do campeonato português e vice também da Supertaça de Portugal. Na Liga dos Campeões, o clube caiu ainda na primeira fase de grupos. Na temporada de 1992 e 1993, Rui Costa e Benfica são eliminados nas quartas de final da Copa da UEFA. E novamente acabaram amargando um segundo lugar no campeonato português, vendo o rival Porto levantar a taça. Porém, eles não ficaram sem títulos nessa temporada. E Rui Costa ganhou seu primeiro como profissional. Foi a Taça de Portugal. Em que o clube venceu o bom time do Boa Vista por 5x2 na final e levantou esse caneco. Na temporada, o craque jogou 32 jogos e marcou 4 vezes. E ainda no ano de 1993, Rui Costa foi convocado pela primeira vez para defender a seleção de Portugal. Ele ganhou essa chance do Carlos Queiroz para jogar num amistoso contra a Suíça e terminou empatado em 1x1. Já na temporada de 1993 e 1994, o Benfica perdeu a supertaça de Portugal nos pênaltis para o Porto. Mas conseguiu a façanha de ganhar a Liga Nacional. Ou seja, o Benfica foi o grande campeão português daquela temporada. E na Recopa Europeia acabou sendo eliminado na semifinal. Depois de jogar muita bola nessa temporada, alguns clubes da Europa ficaram de olho no jogador. E o Benfica, que não atravessava suas melhores fases financeiramente falando, viu com bons olhos a venda do seu jovem craque. Até mesmo para fazer um caixa, já que a Fiorentina da Itália pagou cerca de 5 milhões e meio de euros por ele. Antes de se apresentar na Fiorentina, o Rui Costa jogou a Eurocopa de base com a seleção de Portugal, da categoria Sub-21. E ele jogou bem. Ele fez dois gols nas quatro partidas que disputou. Mas não conseguiu marcar contra a Itália na grande final, que acabou ganhando aquele torneio na prorrogação. 1x0 Chegou para a Fiore para ser comandado por Claudio Ranieri. E o time num todo era bom, mas não aspirava grandes títulos. E acabou fazendo uma campanha de meio de tabela no campeonato italiano. Terminou na décima colocação. Já na Copa da Itália, acabou caindo nas quartas de final, perdendo para o ótimo time do Parma. Nessa primeira das sete com a camisa da Fiorentina, o português disputou 35 jogos e já meteu nove gols. Já na temporada de 1995-1996, com o Batistuta inspirado recebendo os passes do Rui Costa, a Viola desencantou. Fez excelente campanha na Liga Nacional, o dificílimo campeonato italiano, e terminou na quarta colocação. E o clube conseguiu o grande título daquela temporada, que foi a Copa da Itália. Competição na qual a Fiorentina tirou o Internacional de Milão na semifinal, e na grande decisão bateu o time da Atalanta, com duas vitórias. 1x0 na ida e 2x0 na volta. E o primeiro título com a Fiore para a galeria do Rui Costa. Como o titular absoluto da equipe, ele foi peça muito importante nessa conquista, tendo atuado ao longo da temporada em 41 jogos e marcado 6 gols. Jogando muito na Fiore, ele foi convocado para representar Portugal na Eurocopa de 1996. O Rui Costa jogou muito bem, e não à toa ele entrou para a seleção de melhores daquele torneio. Porém, a seleção portuguesa, depois de conseguir passar da fase de grupos, acabou perdendo nas quartas de final para a ótima seleção tcheca, que foi a futura vice-campeã daquela Euro, perdeu de 1x0. Já na temporada de 1996 e 1997, o time da Fiore ficava cada vez mais forte e mais competitivo, e jogou a Recopa Europeia daquela temporada, porém, acabou perdendo para o Barcelona de Ronaldo Fenômeno na semifinal. E por ter ganho a Copa Itália, teve o direito de disputar a Supercopa da Itália de 1996. O adversário foi o gigante Milan, e a Fiore venceu por 2x1, com dois gols do argentino Gabriel Batistuta, e conquistou aquela Supercopa Italiana. Nessa boa temporada, o Rui Costa jogou 38 partidas e marcou dois gols. Na temporada de 97 e 98, o Rui Costa seguia orquestrando o time da Fiorentina, que ficava cada vez melhor, e ganhava reforços de muita qualidade, como o brasileiro Edmundo, que estava voando no Vasco, e chegou para fazer o trio com ele e o Batistuta. A Viola não conseguiu ganhar títulos nessa temporada, fez uma boa campanha no italiano, terminando em quinto lugar, e caiu nas quartas da Copa da Itália. Apesar dessa ausência de taças, o time ficava muito encaixado, e cada vez mais consistente. O Rui Costa disputou 37 partidas e meteu 5 gols. Portugal acabou não conseguindo se classificar para a Copa de 98, foi por esse motivo que o Rui Costa não jogou aquele Mundial. E aí na Fiorentina ele jogou uma das temporadas mais emblemáticas da história do clube, que começou muito bem no campeonato italiano, liderando a competição por várias rodadas, e dando indício de que poderia ser campeão. Mas depois da lesão que o Batistuta sofreu, que o tirou de campo por alguns jogos, e um desentendimento com Edmundo, a Fiore caiu de produção e terminou aquele caute só em terceiro lugar, o que pelo menos garantiu uma vaga na Liga dos Campeões da temporada seguinte. E na Copa da Itália o clube chegou na final, porém acabou perdendo aquela taça para o Parma, depois de dois empates na decisão. Uma temporada muito bem jogada, na qual o Rui Costa chamou a responsa na ausência do batigol, mas que terminou sem taças. Os números do craque português foram 40 partidas e 14 gols marcados, a temporada mais goleadora da sua carreira. Na temporada seguinte, temporada de 99-2000, a Fiorentina acabou caindo na segunda fase de grupos da Liga dos Campeões, e não conseguiu ir muito longe, assim como na Copa da Itália, onde a eliminação foi nas quartas de final, e no italiano não conseguiu repetir a mesma campanha excelente da temporada anterior, e acabou só na sétima colocação. O Rui Costa foi a campo em 48 partidas e fez 6 golpes. Ele chegou muito bem para jogar a Eurocopa de 2000, e a seleção de Portugal tinha uma das suas melhores gerações, e era um time bem forte, mas que não figurava entre as favoritas. Os portugueses passaram por um grupo muito complicado, com a Inglaterra, Romênia e Alemanha, e o mais impressionante, eles venceram as três partidas. Então a seleção lusitana chegou cheia de moral para pegar a seleção da Turquia, que também não era boba, e deu trabalho para o Brasil dois anos mais tarde na Copa, por exemplo. Portugal venceu por 2x0 os turcos naquelas quartas de final, e passaram para pegar a atual campeã do mundo, a França de Zidane. E aí não deu para o Rui Costa e os seus companheiros, que depois de empatar em 1x1, perderam na prorrogação para os franceses, que avançaram a final, e ficaram com o título. O Rui Costa jogou demais, assim como o 96, e foi um dos 11 melhores daquela competição. Para a temporada de 2000 e 2001, a Viola perdeu o Batistuta, mas contratou o companheiro de seleção do Rui Costa, o Nuno Gomes. Nessa temporada, passou pelo clube também o volante brasileiro, o Amaral. A Fiore terminou o italiano na sétima colocação, porém, não passou a temporada em branco. O clube conseguiu ganhar a Copa da Itália, e deu o troco para cima do Parma, venceu a partida de ida da final por 1x0, e segurou o empate em 1x1 na volta, garantindo essa taça. E essa foi, inclusive, a última temporada do Rui Costa, com a camisa da Fiorentina, que depois acabou sendo vendida ao Milan. E com a camisa da Fiore, o craque português, jogou 277 partidas, meteu 50 gols, e ganhou 3 títulos. Mais de 40 milhões de euros, foi a quantia paga pelo Milan, para ter o Rui Costa. Hoje, qualquer pé de rato vale isso, mas para os padrões daquela época, era muita, mas muita grana. E se for levar em conta que o Rui Costa, já chegava na casa dos 30 anos, o clube Rossoneri, acreditava muito no retorno técnico dele, sabia da qualidade do jogador, e como ele se sobressaía, diante dos outros meias. E tinha um talento, realmente indiscutível. O Milan fez uma temporada bem abaixo, para as suas expectativas, e para o seu tamanho. Caiu na semifinal de Copa Itália, e da Copa da UEFA, ou seja, o time nem estava disputando a Champions League. E terminou o campeonato italiano, na quarta colocação. O Rui Costa, que não conseguiu se firmar no time, e em poucas partidas jogou os 90 minutos, disputou 33 jogos ao todo, e marcou 3 gols. Se esperava muito mais, da seleção semifinalista da Euro, mas Portugal acabou decepcionando, no Mundial da Ásia em 2002. A seleção do Rui Costa, caiu num grupo com os Estados Unidos, derrota por 3 a 2, Polônia vitória por 4 a 0, e por fim perdeu, para a dona da casa, a Coreia do Sul por 1 a 0, e deu adeus àquele Mundial, de uma forma bem frustrante, bem decepcionante mesmo. Na temporada de 2002 e 2003, o Milan voltou a ser o Milan. O clube fez jus à sua grandeza, e ganhou a Copa da Itália, daquela temporada, a terceira já, da carreira do Rui Costa. Dessa vez, o rival na final, foi o time da Roma. Já no caute, o Milan terminou na terceira colocação, vendo a Juve ganhar. Porém, na Liga dos Campeões, o negócio foi diferente. O Rossoneri, que veio dos playoffs, daquela fase eliminatória, passou por uma primeira fase, com o Deportivo da Corunha, Lens da França, e o Bayern de Munique. Na segunda fase de grupos, eliminou o Borussia Dortmund, e o Lokomotiv, e avançou junto com os Galácticos, do Real Madrid. No mata-mata, eliminou o ótimo e jovem time do Ajax, e depois a grande rival, a Inter de Milão, até chegar na final, para pegar justamente a Juventus, de Del Piero, Nedved e companhia. Nedved, que por suspensão, não jogou aquela partida. E no estádio de Old Trafford, do Manchester United, Juventus e Milan, ficaram no 0x0, e o Rui Costa, foi sacado no minuto 87, para a entrada do Ombrozini. O jogo permaneceu sem gols, até que na disputa por pênaltis, o Milan venceu por 3x2, com destaque para o goleirão, brasileiro Dida, que foi um verdadeiro monstro, um herói naquela oportunidade. O Rui Costa fez uma excelente Champions League, apesar de não marcar gols. Ele contribuiu com assistências, ele deu 6 passes para gols, e foi o maior garçom, ou seja, o líder em assistências, daquela liga dos campeões. Na temporada seguinte, o Rui Costa conseguiu jogar bem, e manteve bom nível, apesar da concorrência absurda, no meio campo. O time já tinha, o brasileiro Rivaldo, teve a chegada do Kaká, tinha o Ambrosini, o Gattuso, o Pirlo e o Seedorf. E com esse time estrelado, que também tinha o Maldini e o Néstor na defesa, o Cevichanko, o Inzaghi no ataque, conseguiu ganhar o campeonato italiano daquela temporada, com 11 pontos a mais que a Roma. O Milan faturou também a Supercopa da UEFA de 2003, derrotando o Porto por 1 a 0, com um gol de Cevichanko, que teve uma assistência do Rui Costa. Só que as conquistas, elas pararam por aí, o Milan foi vice da Supercopa Italiana, e também do Mundial Interclubs, em que os favoritos perderam para o Boca Juniors. Nesta temporada, o Rui Costa entrou em campo em 41 jogos, e marcou 3 vezes. Na Eurocopa de 2004, o Rui Costa tinha consciência, de que poderia ser a última competição, com a camisa de Portugal. Ele foi convocado pelo Felipão, porém, em nenhum momento foi o titular absoluto, uma vez que o Deco estava voando, e ocupou muito bem a posição. Mas o Rui Costa, quando jogou, foi decisivo. Ele marcou contra a Rússia, na fase de grupos, e contra a Inglaterra, nas quartas de final. Um belíssimo gol, diga-se de passagem. Numa partida em que Portugal, passou nos pênaltis. E aí, na grande final, o Rui Costa entrou nos 15 do segundo tempo, na tentativa do Felipão, de dar mais criatividade, deixar Portugal mais ofensivo, já que aquela altura, perdia de 1 a 0 da Grécia, a grande zebra da competição. Porém, mesmo pressionando muito, o placar não se alterou, e Portugal acabou perdendo aquela Euro, em casa, para os gregos. Esse aí foi, aliás, o último jogo do Rui Costa, com a camisa da sua seleção. Então, de 93 até 2004, o Meio jogou 94 partidas, balançou as redes 26 vezes, e não conseguiu ganhar nenhum título oficial. Na temporada de 2004 e 2005, o Rui Costa acabou perdendo espaço, dentro do plantel recheado do Milan, e perdeu espaço no time titular, apesar de jogar com frequência, ou saindo do banco, ou sendo substituído no decorrer das partidas. O Milan ganhou a Supercopa Italiana de 2004, batendo a Lase por 3 a 0, e foi vice do campeonato italiano. Entretanto, o vice mais lembrado e mais doloroso, foi sem dúvidas, o da Liga dos Campeões, onde o Milan sofreu um empate, depois estar vencendo por 3 a 0 o Liverpool na final, e aí perdeu nos pênaltis daquela taça. O Rui Costa faltou entrando 8 minutos na prorroga, e teve a atuação apagada, não conseguindo evitar o desastre. A temporada de 2005 e 2006, foi a última do craque no Milan. E as lesões que já vinham incomodando, chegaram no auge nessa temporada. Então o Rui Costa acabou perdendo muitas partidas por conta delas, e aí ele não conseguiu engatar uma boa sequência de jogos. O clube, o Milan, caiu na semi da Liga dos Campeões, perdendo para o Barça do Ronaldinho Gaúcho, ficou em terceiro lugar no campeonato italiano, naquela temporada dos escândalos de arbitragem, e resumindo, ficou sem taças. O Rui Costa bitcou do alto salário, que ainda receberia no Milan por mais uma temporada, e rompeu seu contrato de forma amigável, para voltar ao seu time de coração, o Benfica. Sendo assim, no Milan, o craque jogou 192 jogos, meteu 11 gols, e levantou 5 taças. Em maio de 2006, acertou a sua volta aos encarnados, que foi questionada, pela idade do jogador e pelo histórico de lesões. Mas, dentro do campo, o Rui Costa ainda correspondia e jogava bem, apesar de ter jogado poucas partidas nessa temporada, em que o Benfica terminou só na terceira colocação do campeonato português. A temporada de 7 e 8 foi a última que o craque português desfilou o seu talento. O Rui Costa conseguiu jogar muito bem, e o Benfica, que tinha jovens valores, como o Davi Luiz, o português Fábio Coentrão, e o argentino Ángel de Maria, não ganhou taças, sendo eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões, e terminando o campeonato português só na quarta colocação. O Rui Costa teve bons números, ele jogou 45 jogos, a maioria deles nos 90 minutos, e ainda fez 10 gols, mas na parte física, realmente estava muito complicado para ele. O último jogo do meia foi uma vitória do Benfica contra a vitória de Setúbal por 3 a 0 pela trigésima rodada do campeonato nacional, em que ele foi substituído no minuto 86 para ser ovacionado pelo torcedor. 776 jogos, 178 no Benfica, 132 gols na carreira, 94 vezes internacional lá português, Rui Manuel Costa. Diz adeus ao futebol profissional, resta-nos agradecer também o futebol... Com a camisa do Benfica, o primeiro e último clube do Rui Costa, foram 178 jogos, 28 gols marcados, e 2 troféus contestados. E atuando pelos clubes, ao longo desses quase 18 anos de carreira, o craque somou 684 partidas, marcou 89 vezes, e ganhou 10 títulos. Logo na temporada seguinte, o Rui Costa assumiu o cargo de diretor de futebol do Benfica, e ficou responsável por montar o plantel para a temporada. E de 2011 até 2021, o Rui Costa trabalhou como administrador do clube português. E para a atual temporada, o cara assumiu o cargo máximo dentro do Benfica, ou seja, atualmente o Rui Costa é o presidente do Benfica. Um cara que tinha um estilo inconfundível dentro do campo, ele jogava com a cabeça erguida, conseguia enxergar o jogo como poucos. Ele tinha uma habilidade surreal para o drible, deixava os companheiros sempre em ótimas condições para marcar, além da identificação que construiu nos clubes que jogou. É um ídolo do futebol. Para quem viu até aqui, só me resta agradecer de coração, e pedir que você deixe o seu like, semana que vem tem mais. Até a próxima e... Falou!